Começou o maior duelo de todos os tempos. Desafio Dão Silveira. Se a concorrência anunciar mais barato, a Dão Silveira cobre. Celta 4 Portas ou Classic Completão. Entrada mais 60 de R$ 299. Só a Dão Silveira vem com tudo pra nocautear a concorrência. É taxa zero e maior estoque. E mais, consulte descontos exclusivos direto da fábrica para empresas, produtores rurais e taxistas. Dão Silveira, sua concessionária Chevrolet.